Boa bola para a Aedo, ela sabe das coisas, deu uma pedalada, limpou para bater no gol! Capinha da linha, a bola vai embora pela linha de fundo. Que jogada espetacular, mais uma para a coleção da Aedo e a Nara Aedo. Mereci o gol pela partida que vem fazendo, bateu consciente, chamar atenção também para a grande atuação da goleira da Espanha.